Música Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao Hashtag Na Hora D, de volta o seu apresentador que esteve ausente por dois dias Na quinta e na sexta-feira, substituindo aqui o apresentador O nosso querido Jairon E eu quero saber, Jairon, cadê o pau da salvação? Levou o pau da salvação, cara? Aumenta essa música aí, que hoje é segunda-feira, parceiro Deus é maior, parceiro Agora vem o Ricardo Batim Fernandinha, você acha que eu estou mais queimadinho hoje? Estou mais bronzeado? É que eu me lancei nas dunas dos Lençóis Maranhenses na sexta-feira Me lancei, me lancei Vai lá olhar no meu Instagram pra você ver Me lancei Eu vou botar outra foto, vou botar outra foto Num contra-luz Me lancei na sexta-feira Aquele sol lá já era o final da tarde Lindo, 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 lindo o pôr do sol Lindo o pôr do sol lá nos Lençóis Maranhenses E cara, aquilo é muito maravilhoso Aquilo é lindo, cara Você olha aquela paisagem É impossível não ficar emocionado com o poder da natureza Com o poder de Deus Ali é fantástico, cara Eu fui numa lagoa que eu nunca tinha ido ainda Eu fui da outra vez Acho que era Lagoa Bonita Outra vez que eu fui Agora eu fui numa tal de Lagoa dos Motoqueiros Dos cachorros, sei lá Eu fui numa lagoa bonita pra caramba lá Inclusive tem uma galera Daqui a pouco eu vou mandar um alô Lá na família do Pastor Zeca A esposa dele fez uma galinha caipira pra gente comer Ô maravilha Que delícia Vou já mandar um alô aqui pra família do Pastor Zeca Eu tenho o nome de todo mundo anotadinho aqui E recebido com muito carinho Aí eu tento me esconder em barreirinha Não consegue se esconder Vai passear na praça Olha, gente, aí eu tiro uma foto Tiro uma foto O cara tá fazendo que tá anônimo Fernandinha fica zoando de mim ali, ó Só quer ser Deixa eu logo mandar um alô então Pra essa galera lá de barreirinha Sempre acompanhando o programa aqui Lá o nome do local é Cantinho, né? Cantinho é o nome do local lá Irmão Zeca Os filhos Ruth Lima Rafaela Lima E o Joseph também Mandar um grande abraço aqui Pra esposa do Pastor Zeca E a galinha caipira Tava uma delícia Ele já me convidou pra ir pescar junto com ele lá Eu vou no final do mês É nóis Pastor, tô voltando aí Pastor Zeca Um grande abraço Meu amigo Vidal também Tia Neuza Alô, tia Neuza Passa, tia Neuza Só quer ser Ela e dona Laurinha Neta dela Vamos lá Vamos começar o programa Ó, Geisael Marques A página no Facebook No Instagram Arroba Geisael Underline Vai lá ver Que eu me lancei Me lancei Arroba Geisael Underline No Instagram 10 mil seguidores Mais de 10 mil Rapaz Eu vou fazer uma artezinha Pra agradecer a galera aí É 10k 10 mil perseguidores No Instagram É o cara Só quer ser É isso que dá A posta foto de sunguinha Vamos lá O pessoal já tá mandando mensagem aqui Já começou com oi Lia Santos Pra Geisael Oi E toda vez que você me disser Oi É isso aí Lia Tem que escrever logo Não adianta escrever só oi Tá Olha Dois envolvidos Na morte da jovem Raíssa Melo Diniz Jovem de 17 anos O crime aconteceu em novembro de 2016 Então Dois envolvidos estão sendo julgados hoje No fórum desembargador Sarney Costa O júri popular de Elias Fernando E Bandeira Alves E Miquel Augusto Oliveira Silva Deve seguir até a noite de hoje No dia do crime Raíssa foi atraída por Elias Que seria amigo dela Mas que amigo hein Foi atraído até a casa dele Lá quatro pessoas esperavam Para praticar o crime A jovem foi asfixiada Desacordada e pasmem Queimada viva A crueldade não parou por aí não Como nem todo o corpo foi queimado Os criminosos ainda esquartejaram O corpo Tiraram partes do corpo dela E descartaram os restos mortais Em uma área de mangue Na região do Alto da Esperança Elias e Miquel podem responder Por homicídio qualificado Ocultação de cadáver Na verdade respondem né Ocultação de cadáver Corrupção de menores Daqui a pouquinho Mais detalhes a respeito desse caso Que está indo a julgamento A reportagem é do Fábio Cabral Nosso Fabão Na manhã de hoje Foi assassinado na vida Conceição do Coroadinho O Jailson Araújo Luz Segundo a polícia militar O crime aconteceu Na rua Recanto dos Poetas A versão contada Pela esposa da vítima É que ele não mantinha Boa relação com o enteado Após um suposto desentendimento Hoje pela manhã A caminho do trabalho Jailson Luz foi surpreendido E morto A polícia segue Investigando o caso Inclusive a versão Apontada pela esposa Da vítima Aí está em busca De suspeitos Pela versão da esposa A polícia pode já ter aí O primeiro suspeito Pode ter pelo menos Um caminho A seguir Lucas Chagas Nunes 18 anos de idade Jovenzinho né rapaz 18inho Mas já maior de idade Está aí a imagem dele Ele foi preso Pelo 9º Batalhão De Polícia Militar O 9º Batalhão Que é comandado aí Pela Tenente Coronel Edilene Um grande abraço Tenente Coronel Edilene Que faz um excelente trabalho À frente do 9º Esse rapaz aí É suspeito de participar De um assalto A uma mulher No bairro de Fátima Durante rondas A guarnição Teria avistado Uma moto É atitude suspeita Ao perceber a presença Da polícia O garupa Rapaz O pessoal Não sabe nem reagir O garupa Teria tentado Entrar em uma residência Com uma bolsa feminina Ao ser alcançado Confessou Ter tomado a bolsa E o celular da vítima O Lucas Chagas Foi apresentado No plantão Lá do Anjo da Guarda Ainda pelo 9º Batalhão De Polícia Militar Foram presos ontem No Largo do Caroçu Do Vicente Almeida De Souza 49 anos de idade E o Ronald Juan Ferreira De 27 anos Está aí o Ronald A imagem dele E tem também A imagem do outro Que foi conduzido Eles seriam suspeitos De ameaçar Um homem De 41 anos de idade A polícia A vítima Disse que Um dos envolvidos Teria sacado a arma Para ele Com a dupla Os policiais Aprenderam Essa arma Que você vê Nas imagens Que é de fabricação Artesanal E ainda Um celular E um veículo Os suspeitos Foram encaminhados Para o plantão central E olha Por falar em 9º Batalhão Caiu a quantidade De homicídios No ano passado Tá Na região Foram 63 assassinatos É Ano passado Contra 28 Registrados Nesse ano Olha A redução é grande Isso representa uma redução De mais de 55% É importante Ressaltar Que Quando há uma diminuição No número de De alguma modalidade De crime Isso Diz respeito A Um conjunto De fatores Entre eles Entre eles A atuação Da polícia Inclusive eu quero deixar O convite aberto No ar aqui A tenente coronel Edilene Para vir aqui No programa Outro dia ela veio Acompanhada Do coronel Alexandre Não foi isso Fernandinha Para a gente Falar a respeito Do policiamento Durante os festejos Do São João Mas eu queria que a coronel Edilene Viesse aqui Exatamente para falar Das ações Da polícia No Na região Do nono batalhão Que tem resultado Como disse eu aqui Aliado a outros fatores Tem resultado Na diminuição Do crime Na região Parabéns A atuação De todos os policiais Do nono batalhão Parabéns A comandante Tenente coronel Edilene Uma colisão traseira Que aconteceu ontem Na BR-316 Entre Caxias e Timor Matou o garupa De uma motocicleta E deixou o condutor Do veículo Gravemente ferido O motorista Que bateu Na traseira Da motocicleta De placas de Teresina No Piauí Fugiu do local Sem prestar socorro O que é crime Especialmente Em se tratando De vítima Ainda que O acidente Não resulte Em vítima E seja só Danos materiais Eu já falei Aqui no programa Que aí já incorre Em crime Imagina nesse caso aí Logo após a colisão Um outro veículo Passou por cima Do passageiro Que morreu Ainda no local O condutor Desse segundo veículo Também se evadiu A vítima Identificada como Júlio César Pereira da Silva Era natural De União No Piauí E havia completado Inclusive Feito aniversário 46 anos No sábado Um dia Antes do acidente No interior do estado Em Caxias A Polícia Rodoviária Federal Iniciou a operação Férias escolares A intenção da operação É conscientizar os motoristas Sobre os cuidados Para evitar acidentes Nas rodovias É mais um trabalho Da Polícia Rodoviária Federal Que não atua Somente Na questão mais ostensiva Aliás Eu tenho dito aqui Sempre que o trabalho Da Polícia Rodoviária Federal É tão amplo É tão amplo E a gente costuma Mostrar aqui A Polícia Rodoviária Federal Ela ajuda Quando há casos De roubo a banco No interior do estado No combate Ao tráfico De armas De animais silvestres De drogas E também Faz um trabalho De conscientização Para salvar vidas Nas estradas Veja só O mês de julho É marcado por festas E férias escolares Nesse período Muitas famílias Pegam a estrada Para passear Ou visitar amigos E familiares E percebe-se Um aumento Do movimento Nas rodovias federais Que cortam o Brasil Aumentou muito Eu tenho viajado São Luís Semana passada O fluxo Muito constante Muito caro Com o fluxo De veículos Mais intenso É necessário Redobrar certos cuidados A polícia rodoviária Federal Orienta Sobre algumas atitudes Que contribuem Para evitar Acidentes de trânsito A operação Férias da PRF Vai até o final do mês Vamos trabalhar Principalmente Com o uso de radares Para minimizar Os efeitos Da velocidade E o uso De equipamentos Como o etilômetro Para ferir O uso De bebida alcoólica Aliada A direção veicular O inspetor Dá algumas orientações Como não ingerir Bebida alcoólica Antes de dirigir Planejar O percurso De viagem Os pontos De parada Utilizar O cinto De segurança E não esqueça Os faróis ligados São obrigatórios Em rodovias Durante o dia E a noite Então Antes de seguir Viagem Seja um motorista Consciente Assim como o Anthony Checar óleo Água Pneu Ver se todas As manutenções Estão corretas Para poder começar A viagem do dia Eu vou para o intervalo comercial É rapidinho E depois já tem o esporte Imperatriz Vê se a primeira partida Da semifinal Da série D Valeu Imperatriz Volte já Senhoras e senhores É de volta Aqui com o programa Maravilha Rapaz Ô Marublug Quais foram as músicas Que tu colocaste Aqui para Jairo Martins Que eu não consegui Assistir o programa Só sei que todo mundo Vem falando Que ele já quer comer Meu jabá Tu botou essa daí Para ele Deixa ele ter colocado Se não colocou Pecou Não colocar Não botou Pecou Devia ter colocado É talentoso o moleque Não é? Fala a verdade Ele queria Porque queria segurar No pau da salvação Não foi? Tá aqui ó Já devolveu Já devolveu Foi só eu cobrar no ar Ele veio devolver Chorando Chorando Mas veio Jairo meu amigo Você é talentoso Rapaz Eu quero falar com você Que adora economizar Pois é E todo mundo Adora economizar Não é? Todo mundo gosta de variedade Para escolher o produto certo E preço baixo Para poder aproveitar Não é mesmo? Então O lugar certo Para você comprar Claro que é O Magazine Luisa Pode procurar gente Tem sempre uma loja Pertinho de você E com os melhores preços Do Brasil Isso mesmo No Magazine Luisa Tem de tudo Tv, geladeiras Fogões Smartphones Notebooks Tablets E muito mais Tudo para você Renovar a casa inteira Sem gastar muito Só com produtos De grandes marcas E com descontos incríveis Isso sem falar Nas promoções Que só o Magazine Luisa Tem Não gaste tempo Procurando não Corre para o Magazine Luisa Que você não vai se arrepender O Magazine Luisa Tem tudo para você E para a sua casa Vem para o Magazine Luisa Vem conferir Vem Vem ser feliz Esporte Imperatriz Vence a primeira partida Da semifinal Da série D Já o Sampaio Perdeu em Alagoas Pela série B Os detalhes No esporte difusora Laércio Júnior Olá Israel Uma boa tarde para você Estamos chegando com Esporte difusor Aqui no Na Hora D E vamos claro Começar falando Da série B Do Campeonato Brasileiro O tricolor foi até Maceió Onde encarou O vice-líder CSA Veja como foi Ele continua gordinho Ele mesmo Walter Famoso pela habilidade E pelos quilinhos a mais O grande reforço do CSA Para a série B Do Campeonato Brasileiro Foi um incômodo Para a defesa do Sampaio É dele o gol Da vitória Dos alagoanos Mas repare que No início da jogada O zagueiro Maracá Sofre falta clara Do lateral Celsinho Ele desloca O defensor tricolor E aí tem total liberdade Para cruzar E deixar Walter Em boa situação Para marcar Final CSA vice-líder Agora encostado No primeiro colocado Fortaleza 1 Sampaio correu a zero Vamos a outros gols Importantes Da rodada Do final de semana Teve Maranhense Desbancando o líder Neto Baiano Faz o gol Da vitória do CRB Sobre o Boa Esporte 1 a 0 O líder Fortaleza Voltou a ser derrotado No final de semana Agora em casa Pelo Atlético Goianiense E o gol É Maranhense De Pedro Bambu Final Atlético 1 Fortaleza Zero Em Sorocaba Júnior Santos Marcou os dois gols Da vitória Da Ponte Preta Que segue crescendo Na Série B Ponte Preta 2 São Bento 0 Agora vamos falar da Série D Do Campeonato Nacional O Imperatriz recebeu o 13 No estádio Freio Epifânio da Abadia E saiu na frente Na luta por uma vaga Na final da Série D Os dois times buscavam o gol o tempo todo A partir da segunda metade do primeiro tempo O Imperatriz tomou conta do jogo Aos 35 O Cacá invadiu a área Chutou cruzado A bola bateu no zagueiro do 13 E os jogadores do Imperatriz reclamaram de pênalti Mas o juiz não deu nada E segue o jogo Na cobrança de Renan Luiz A bola passou raspando a trave do goleiro Mauro Iguatu Aos 12 minutos Em um contra-ataque Júnior Chicão teve boa oportunidade Mas chutou em cima do goleiro Mauro Os técnicos mexeram nos times E o Imperatriz jogando em casa Foi para cima Até que aos 31 do segundo tempo Júnior Chicão recebeu na área Girou bonito Chutou forte Acertou a trave E no rebote Adalto abriu o placar para o cavalo de aço O Imperatriz ainda poderia ter ampliado a vantagem Com esse chute de Vanderlei no finzinho Mas nada da bola entrar E vitória do Imperatriz No outro duelo que vale a outra vaga na final Estarão frente a frente hoje na Arena Castelão São José do Rio Grande do Sul E o ferroviário de Fortaleza fazendo a primeira partida O segundo jogo está marcado para domingo lá no Rio Grande do Sul Boa sorte e parabéns ao cavalo de aço Que vem fazendo uma grande campanha na Série D E já está garantido na Série C do próximo ano Falando um pouco de Copa do Mundo A festa foi francesa nos gramados russos Mesmo com a ajuda do apito amigo De vídeo Na grande decisão A França levantou o troféu de campeã É o bicampeonato conquistado pela França 20 anos depois do primeiro título Aquele de 98 Em cima da seleção brasileira O grande destaque da Copa Foi o jovem de 19 anos Do Paris Saint-Germain O Mbappé Que ganha muita moral E foi eleito o craque revelação do campeonato O prêmio de consolação De melhor jogador da competição Foi para a Luka Modric Do Real Madrid Que levantou o troféu de vice-campeão Junto com a seleção da Croácia Que festejou bastante Claro O segundo lugar dolorido Depois da derrota Mas que depois vai ser muito comemorado Pela população croata De pouco mais de 4 milhões de habitantes Parabéns à França Campeã do Mundo Um grande abraço para você, Rizael Fala, amigo Valeu, Lércio Você sabia que ontem Foi celebrado o Dia do Homem Muito bem A data é oficial no Brasil E aos poucos E aos poucos ganha notoriedade Para falar sobre um dos principais objetivos da data Que é melhorar a saúde dos homens Nós recebemos aqui a urologista Patrícia Canella Vem para cá, Patrícia Mais uma vez recebendo aqui A doutora Patrícia no nosso programa Seja bem-vinda Obrigada Mais uma vez, Alé É sócia Fernandinha, vamos providenciar uma carteirinha de sócia do Nora Para alguns convidados que estão sempre aqui com a gente Mas é sempre um prazer, Patrícia Obrigada Eu estava na dúvida com essa história de dia do homem Porque tem o dia 19 de novembro Que é o dia internacional do homem Esse é desde 1999 O nosso dia do homem do dia 15 de julho é anterior É de 1992 Mas ambos com o mesmo objetivo Então se a gente comemora aqui 15 de julho O resto, mais outros 70 países Eles comemoram o International Men's Day Que é em 19 de novembro Mas vamos lá Por que que é a primeira pergunta Por que que é sempre assim com os homens? Nós somos relaxados Porque a gente mesmo nem liga, né? Para o dia do homem Não sabe nem o que é, né? Não sabe nem o que existe A doutora parabenizou nas redes sociais Doutora, muito obrigada Eu não sabia nem que tinha o dia do homem Pois, eu lhe juro que eu só lembrei Depois que tu mandaste pra mim pela rede social Parabéns pelo dia do homem Então, mas por que que a gente é assim, Patrícia? Inclusive pra cuidar da saúde Então, acho que isso é cultural, né? Porque, na verdade, a mulher, desde cedo A mãe leva pra casa, né? Pega na mão Minha filha ensina Leva no médico Leva, ensina como é que tem que ser E o homem não O homem é tudo muito cultural Que, teoricamente, tem que se aprender na rua Tem que se aprender com amigo Tem que se aprender com colega Só que, assim Isso, a gente vê na realidade da nossa especialidade Que vem mudando muito, né? Então, a importância de se estar debatendo Porque, do mesmo jeito que se levantam Temas em cima do Dia Internacional da Mulher Eu acho, sim, muito justo Que se faça homenagem ao Dia dos Homens Não por ser a minha especialidade Mas eu acho que, às vezes Muitas das vezes, eles se sentem realmente um pouco Ah, porque só valoriza a mulher Porque, ou a criança Tem o Dia da Criança e tudo E, na verdade, isso é pra chamar atenção São formas criadas e alertas Pro homem se cuidar Pro homem saber que ele também é importante Dentro de uma sociedade Como não é importante um homem Numa sociedade, numa família Um pai de família Um esposo Um companheiro, um trabalhador Que a gente tem tanto por aí A gente já tem uma composição de sociedade Que ela mudou muito Já ultimamente Em relação à participação das mulheres Então, hoje, a gente não tem mais aquela história De que o homem é que é o tuto todo lá É que é o cara que sustenta e tal Mas ainda sim Ainda tem Nós temos uma grande massa que é assim E por que eu estou puxando esse assunto, Tatrícia? É que até aquela história De que o homem Enquanto provedor Pelo menos culturalmente Tradicionalmente Mas o homem não se cuida É aquela história de cuidar Da galinha dos ovos de ouro O cara acha que porque Não, mas eu estou ocupado Eu tenho que trabalhar Não tira tempo para se cuidar Não é? Não tira mesmo, realmente E isso Mas como eu te falando Qual é a grande alegria nossa Que isso vem mudando Com o avanço das redes sociais Dos meios de comunicação Que você pode difundir conhecimentos E informações Eles passam a se valorizar mais Porque eles veem que a mulher Ela se valoriza desde sempre Então, como eu disse É cultural É cultural de geração em geração E que o pai já passa para o menino Que ele tem que aprender na rua Que a primeira relação sexual Tem que ser em algum lugar Um prostíbulo Alguma coisa assim Ou que ele não tem que lidar Conversar com o filho Com o menorzinho Sobre doença sexualmente transmissível Eu recebo pacientes Já iniciado pelas mães Que isso é importante Por incrível que pareça Para ir no consultório Para saber a informação Porque a gente tem informação Hoje em todo lugar As boas e ruins A mãe toma iniciativa A mãe toma iniciativa Ela toma iniciativa de marcar Mas na grande maioria das vezes Quem leva é o pai É o pai que leva Mas tem que levar mesmo Tem que levar para ensinar Para ensinar Exatamente E aí tem aquela história De que assim A gente costuma Procurar o médico Já quando a gente está sentindo alguma coisa É A mulher ela vai mais na prevenção Sim E já tem aquela rotina Ah, todo ano eu sei que eu tenho que ir No ginecologista E a gente não A gente homem Só quando aperta Quando aperta Quando você está sentindo E está errado Porque assim Você não tem que esperar Sentir alguma coisa Eu procuro Pelo menos assim De tempos em tempos Fazer um check-upzinho E em todas as áreas Na área de urologia Sim Cardiologia Enfim Para ver se está tudo certinho Até porque Se você descobre alguma coisa Você já trabalha Para aquilo não se transformar Em algo pior Exatamente Hoje o que acontece Nós trabalhamos em cima Da medicina preventiva Antigamente A gente já tratava Quando a doença Estava estabelecida Como hoje A gente trabalha muito Em cima da prevenção Através de campanhas A gente sabe hoje Que o binômio Boa alimentação Atividade física Ele previne muitas doenças Que vão te tirar Evitar que se você tire Do seu trabalho Da sua vida social Mais na frente Então o homem Começa a se alertar Então acho que é uma geração Muito nova Às vezes as pessoas perguntam Doutora, mas antigamente Não tinha isso Antigamente ninguém morria Cedo de infarto Mas o que acontece O mundo mudou A poluição mudou As agressões ambientais De poluição mudaram Os alimentos ficaram Muito mais contaminados Então isso tudo Reflete no corpo da gente Então se a gente Não estimular Essa boa prática De procura do médico E tudo Não tem como melhorar A gente não tem tempo Por isso as campanhas A gente não tem tempo A gente diz que não tem tempo Para fazer preventivamente Mas na hora que fica doente Você tem que se afastar Você tem que se afastar da faculdade Você se afastar do trabalho Eu sempre digo Com meus pacientes Se você não para Para cuidar A doença vai para você Vai te parar Exatamente Então é melhor parar Para cuidar É melhor parar Do que a doença parar Eu por exemplo Eu prefiro ter mil atividades Para fazer Mas tendo saúde Do que não poder fazer nada Porque está doente Mas também tem que dar um tempinho Para fazer uma caminhadazinha Para se alimentar direitinho E para ir preventivamente Então é por isso que a gente tem que aproveitar Esses momentos Patrícia Para poder a gente Fazer o que a gente sempre tem feito Aqui neste programa Não só em relação ao sexo feminino Mas também em relação ao sexo masculino E especialmente em relação ao sexo masculino Que a gente está vendo Que é mais descuidado mesmo Então a gente tem que pegar essa data A importância E por isso essa data foi criada Exatamente A importância As pessoas dizem Ah, mas todo dia é dia de alguma coisa Mas por quê? Eu acho que é uma forma Da gente alertar as pessoas Olha aí A importância de você vir Num meio de comunicação Onde as pessoas têm acesso A uma informação Porque hoje Gisele Nem todo mundo tem acesso à saúde A gente sabe que a gente trabalha Num país pobre Que a saúde pública é muito ruim Não é todo mundo que consegue ter acesso Então a gente pensa assim Se você consegue levar informação Para esse povo Para essa população Eu consigo no mínimo saber Que eu tenho que procurar um médico Que eu tenho que saber Quais são os sintomas do câncer de pênis Saiu uma reportagem semana Mês atrás Que o Maranhão é considerado Um dos maiores Incidências País Estado Incidência de câncer de pênis No mundo No mundo Exatamente Um estudo que mostra isso No mundo Isso é porque E nem fizeram levantamento Em todos os hospitais Exatamente Pegaram dois, três hospitais Dois, três hospitais E já era maior Do que a incidência No resto do mundo todo Você tem uma ideia Pois é E para tu terem uma noção É muito subnotificado Porque o Maranhão Quando eles não conseguem tratar aqui Eles vão tratar no Piauí No Pará Então a gente perde a noção Isso aí é muito maior A população Com câncer de pênis É muito maior Aí eu te digo É um câncer prevenível É um câncer que se você usar Água e sabão Em instrução Você diminui isso Aí nós vamos ganhar Só informação Exatamente Só informação Então para isso existe sim O dia do homem É por isso que eu Essas datas comemorativas Eu acho legal a gente Aproveitar todas essas datas E a questão dos meses Cada mês com sua cor Para poder a gente discutir Os temas mesmo E aí você falou uma coisa interessante Patrícia Que é assim Beleza Quem pode pagar um plano de saúde Quem pode pagar um médico particular Vai a hora que quer Marca Mas quem depende por exemplo Do Sistema Único de Saúde Aí mesmo é que a pessoa Tem que tomar cuidado Porque quem tem dinheiro Quem pode ter um plano de saúde bom Quem pode A hora que o problema aparece O cara é atendido rapidinho Sim Aí mais importante ainda Para quem não tem condição De trabalhar preventivamente Preventivamente Porque a hora que a doença bate Ainda vai levar um tempo Para conseguir um atendimento E aquilo vai se agravar Então previna-se Vai no serviço público E tenta marcar consultas Periódicas No interior do estado PSF Funciona muito bem O programa de saúde da família Essas iniciativas Elas são importantes E isso tem resultado Na diminuição De diversos casos De doenças no interior Não só relacionadas A patologias Ligadas diretamente ao homem Mas assim Eu vou prevenir A cardiopatia Eu vou prevenir O diabetes Eu vou prevenir A hipertensão Prevenindo isso Que a gente está falando Em saúde pública básica Eu chego lá na frente É a instrução É a informação Eu previno câncer de pênis Eu previno câncer de próstata É engraçado que a prevenção É mais barata Do que tratar Porque você vai ter que Gastar com remédio Vai ter que se submeter A procedimento cirúrgico Algumas vezes A família sofre junto O Estado não consegue Suportar a quantidade De pessoas Que precisam fazer A radioterapia Quando não tem mais Como operar Em alguns casos Alguns cânceres Eu quero agradecer A presença da Patrícia Se quiser acrescentar Alguma coisa Doutora Patrícia Fica à vontade Então eu queria Parabenizar vocês Obrigado Estou dizendo que eu sou Muito feliz Por poder estar aqui Mostrando e falando Um pouco do nosso trabalho Da minha especialidade Falar da importância E dar os parabéns A todos os homens E dizer que eu estou Esperando todos eles Lá no consultório Opa E siga a doutora Patrícia Nas redes sociais No Instagram Doutora Patrícia Canelas É isso Tá bom Doutora Patrícia Obrigado Mais uma vez A casa é sua Tá bom Obrigada E bom que bom Que aceita o nosso convite Todas as vezes Olha A doutora Feliciana Do Banco de Leite Humano Ligou aqui pra gente Pra fazer um apelo Ela disse que o estoque Está muito baixo E o banco Que deveria receber De 6 a 10 litros Dia Só tem recebido 2 Olha aí Um déficit muito alto As doações de leite Elas são destinadas A recém-nascidos Da unidade de tratamento Intensivo Do Hospital Materno Infantil Ou seja Quem mais precisa Por dia Devem receber esse leite Pelo menos 12 bebês De 2 em 2 horas Imagina então aí A necessidade urgente Desses bebês E o desespero Dos funcionários E principalmente Da família Por isso gente Eu quero fazer um apelo Doe leite humano Você pode pegar informações Pelo telefone 2109-1178 E quer saber o que é mais legal? Vou repetir o telefone 2109-1178 O mais legal É que existe uma equipe Inclusive Que vai até você Que quer doar Viu aí que bacana? Você nem sai de casa O pessoal vai Não dói nada Aliás é até bom Pra mulher Mulher que tem muito leite Pra doar Faz a doação Liga aí 2109-1178 Eu vou repetir Inclusive Enquanto o telefone Tá na tela Eu vou repetir Inclusive os dados Veja bem O banco precisa De pelo menos 10 litros Dia Estão recebendo Só tem 2 Só tem 2 Só tem 20% E são 12 bebês Que precisam tomar leite De pelo menos De 2 em 2 horas Com 2 litros Só não dá Né? Vamos lá? Fernanda Vamos providenciar Uma reportagenzinha Né? Manter esse assunto Aqui em evidência Pra gente poder conseguir Com a força do programa Ajudar essas famílias Ajudar o hospital Especialmente Essas crianças Eu sempre gosto De me colocar No lugar das outras pessoas Empatia Tá? Então se coloque No lugar de uma mãe dessa Que tem uma criança Que tá na UTI E precisando desse leite Tá? Coloca aí Pensa que seja Um seu filho Então se você conhece Alguém Que pode fazer A doação do leite materno Talvez essa pessoa Não esteja assistindo O programa Você lembra Ah, fulana Dá uma ligadinha Pra fulana Tá? Vê com alguém Vamos fazer uma corrente do bem Vamos ajudar lá Gente 2109-1178 E repito A pessoa não precisa nem sair de casa Tem uma equipe que vai lá É muito legal Foram abertas hoje As inscrições Para o Fundo de Financiamento Estudantil FIES do segundo semestre De 2018 Serão ofertadas Pelo menos 155 mil vagas O Eduardo Aliceira O repórter talentoso Tem os detalhes Os estudantes interessados Nas vagas Podem acessar O site FIES Seleção As inscrições Podem ser feitas Até o dia 22 Deste mês Às 23 horas E 59 minutos Portanto Às 11 horas E 59 minutos Da noite Do dia 22 Deste mês O Ministério da Educação Informou Que estão sendo ofertadas 155 mil vagas Pelo menos Essa é a previsão O resultado Deve ser divulgado No dia 27 Deste mês E até o dia 31 Os estudantes Que conseguiram Êxito Para o FIES Devem comprovar As informações Que foram prestadas A lista de espera Será formada Por candidatos Não pré-selecionados Nesta etapa E serão inscritos Por ordem de classificação Na lista de espera E são três modalidades Para o FIES 2018 A modalidade primeira Oferta juros Zero Pelo governo federal Desde que o estudante Tenha renda familiar Mensal De até 3 Salários mínimos Por pessoa Será concedido O financiamento mínimo De 50% E o teto De 42 mil reais Por semestre A segunda É o P FIES Que subdivide-se aí Nas modalidades 2 e 3 O financiamento é feito Por instituições Financeiras Nesse caso Estão inclusos Nas modalidades Estudantes Com renda mensal Com renda mensal Familiar Per capita De até 5 salários mínimos Olha moradores lá do conjunto Diamante Que fica na região central De São Luís Reclamam da falta de água Para tomar água Para fazer comida As comunidades estão Precisando fazer o que? Comprar Os transtornos São sofridos aí Por moradores Das ruas Preciosa Mendes Sá E Cristóvão Colombo Há pelo menos Um mês já Viu gente? Pela manhã Um protesto Fechou a rua Oswaldo Cruz Aqui no centro Para chamar a atenção Da companhia de saneamento Ambiental Do Maranhão Depois do intervalo Eu te mostro A reportagem Desse caso aí Mas eu quero logo dizer Que eu não gosto Desse tipo de protesto Eu já disse aqui No programa É muito cômodo A pessoa sair Bem de pertinho Da sua casa Fechar uma avenida Numa região central Da cidade E atrapalhar A vida de todo mundo Ah Gisele Mas eu faço o que? Eu já disse Vai protestar lá Em frente a Caema É Vai impedir A entrada do presidente Da Caema Vai protestar lá Eu quero saber De uma coisa aqui Ah chamou a atenção Chamou a atenção Sim bicho Tu não causou problema Nenhum Para quem de fato Vai resolver o problema Tu causou problema Sabe para que foi? Para quem levantou de manhã Cedinho para ir trabalhar Que é arriscado Pegar uma esculhambação Do patrão Porque chegou atrás Porque patrão não quer saber Se teve protesto O que foi não Aí o cara tem que descer Do carro e ir andando Não sei quantos metros Não sei quantos quilômetros Para poder ir para o serviço Eu não apoio Esse tipo de protesto Eu apoio a reivindicação em si Mostro aqui no programa Brigo pela reivindicação Mas esse negócio De tocar fogo em pneu No meio de rua Não parceiro Aqui não Esse programa aqui não Pela manhã O repórter cinematográfico Vanderlei Ramos Foi até o bairro Parque Jair Em São José de Ribamar Percorreu as ruas Professora Anacélia Lênia Crista Calado E as avenidas Clitson Lucas E Nossa Senhora da Vitória São imagens que você já está Olhando Aí Jezael Cadê o asfalto Não sei Jezael Cadê o buraco Está aí E não é só um não Ó Pronto Não tem asfalto Sobra buraco E tem mato também Espalhado aí pelas vias Veja só Em alguns pontos O espaço Só dá para pedestre passar Eu costumo mostrar Esses casos aqui Olha aí rapaz Que situação E peço as pessoas Que imaginem Todos os transtornos Envolvidos Em uma situação De falta de infraestrutura Olha aí Lixo também E Você imagina Que a pessoa precisa De um atendimento Médico De urgência Através do SAMU Como é que A ambulância Vai passar Numa rua dessa Já Tem casos aí Em que as pessoas Precisam ser carregadas Pelos moradores Algumas quadras Até conseguir chegar Na ambulância Para a ambulância Prestar socorro E se não há dessa O cara está precisando De dois, três minutinhos O atendimento Tem que ser feito Em dois, três minutos E é o tempo da caminhada A pessoa morre Aí tem problema de Olha só Como a falta de infraestrutura Ocasiona problemas A polícia Vai fazer ronda como Se o carro da polícia Não entra E se tiver uma ocorrência Como é que a polícia Atende a ocorrência Olha a situação Aí o morador Ele tem que acordar Mais cedo Para poder ir para o trabalho Se ele tiver que acordar Seis horas da manhã Para estar no trabalho Sete Ele tem que acordar Cinco Porque meia hora Ele tem que caminhar Ônibus Não tem como passar Numa rua dessa Não é Por meio da secretaria É Por meio de Foi nota Foi que mandaram Secretaria de Recuperação Da Malha Viária Prédios e Logradores Públicos Semar A Prefeitura de São José De Ribamar Disse que tem programado Para a próxima semana Serviços de melhoramento De ruas na região Com relação A Avenida Nossa Senhora da Vitória Através de parceria O governo do estado Afirmou Estar trabalhando na via Por ser uma avenida Metropolitana De grande tráfego Que atende aos Três municípios da ilha São José de Ribamar Passo do Lumiar E São Luiz Olha só que dica legal Chega ao Brasil Bianco É a primeira linha De creme dental Com nanopartículas De tricálcio fosfato E, gente, o que isso faz? Gente, é muito simples O nome é Tricálcio fosfato Mas o que isso faz? Ajuda na reconstituição Do esmalte dos seus dentes Pronto, simplifiquei Vai reconstituir Ajudar a reconstituir O esmalte dos seus dentes Eu conversando com o meu dentista Ele me falou Que quando a gente bebe Refrigerante E sabe Sucos de frutas ácidas Como limão Abacaxi E outras Essas frutas Esse suco dessas frutas Naturalmente Vão desgastando o esmalte Do nosso dente E aí os dentes ficam sensíveis Quando você bebe água gelada Aí o dente dói Eles ficam amarelados Por causa da perda do esmalte Mas usando o Bianco diariamente É possível reconstituir o esmalte dos seus dentes E é tão simples É só você usar Bianco Veja o VT Meus dentes estavam ficando sensíveis E amarelados Minha dentista disse que a culpa É de uma tal de erosão ácida dentária Que é causada, por exemplo Por refrigerante Ou coisas que eu amo Como suco de laranja Vinho Aí eu perguntei pra ela Se é possível proteger o esmalte Sem abrir mão dessas coisas Aí Ela me apresentou Bianco Que protege e repara o esmalte Contra a erosão Já reduziu a sensibilidade E os meus dentes Estão ficando brancos novamente Agora Bianco me acompanha No meu dia a dia Pois olha Você encontra os produtos Bianco Nas melhores farmácias E supermercados da região Mas aí se você não encontrar Você chama o pessoal da farmácia E diz Ei, eu quero os produtos Bianco aqui Tá legal? Quer mais informações? Acesse o site Tá aqui na tela Bianco Oral Care Tá legal? Escreve como? Bianco Oral Care Ok? É care Em inglês É que eu sou chique Bianco Oral Care Ponto com ponto BR Tá legal? Experimenta gente Experimenta Você vai achar O resultado impressionante Tá legal? Tem que usar sempre Já vamos para o intervalo comercial Na volta eu vou ler recadinhos Mandados aqui pelo Geisael Marques Eu já disse que o nosso O nosso Facebook Ele tem ajudado a gente A fazer esse programa Muitas reclamações Muitas reclamações Que a gente mostra Que a gente leva ao ar São enviadas aqui No Geisael Marques Peço perdão Por não poder atender A todos As demandas Elas são Muitas E são variadas Algumas A gente vai aqui Dentro da Da agenda Das nossas equipes De jornalismo A gente vai atender Mas não dá para abraçar Todos os problemas Ao mesmo tempo Tá legal? Eu vou para o intervalo comercial Eu volto já Estamos de volta Senhoras e senhores Com o hashtag Na hora de Eu estou desconfiado Do meu amigo Mauro Blug Meu amigo Mauro Blug Ele anda Tocando umas músicas No intervalo deste programa Ah, não é Mauro Blug não? É pipoca? É por isso, rapaz Eu estou desconfiado Uma música sofrida Cara Umas sofrências Aqui Ontem Ele estava meio abatido Ontem, não estava? Triste, velho E aí ele anda tocando No intervalo do programa Ele fica tocando Umas sofrências Um negócio, né? Umas dor Ele já vem abatido de casa Já Já Só o policial do shopping Para dar uma animada nele Mandar um whatsapp Uma mensagem Pipoca Toca a música Que tu estava tocando aí Pipoca Enquanto estava no intervalo Estava tocando a música Aqui no estúdio Olha aí O recanto onde moro É uma linda paz Eu quero essa foto Eu quero Me manda aí Me manda aí Outra música É só na sofrência Ele está demais hoje Ele está demais Bota outra música Pipoca Enquanto eu mostro aqui A foto do pessoal Assistindo o nosso programa Aqui Essa fotinha aqui É da Aí ó Imagina esse Pipoca No final de semana Tomando uma cerveja Na casa dele Ouvindo essas músicas aí E chorando Chorando Chora que soluça Boa tarde Jezael Que bom que você está de volta Estava sentindo sua falta Dá uma boa tarde aí Para todos Da minha família Para meus amigos e amigas E um abraço para você Valeu Maria Souza Olha ó A fotinha na televisão Assistindo o apresentador Do programa Muito obrigado Quem mais aqui? Um alô para Kellen Bezerra Também mandou uma fotinha aqui Assistindo a gente Na televisão Exatamente no momento Em que apontava Para a nossa rede social Olha aí ó Isso Deixa eu ver Quem mais mandou fotinha aqui Vamos lá Raiza Dutra Opa Voltou Você alegra Todos com o seu jeito Valeu Raiza Um beijo para tu Cadê tua vozinha? Manda um beijo para ela também Tá bom? Val Silva O que diz a Val aqui? Eita Jezael Hoje tu lindo e divertido Gostei Eita Jezael Olha a música Olha a música Rapaz O programa tem dois perfis musicais Existem momentos na vida E lembramos até morrer Tá perto bicho Passados tão tristes no amor Senhor eu tô ficando Eu tô ficando Muda a música Muda a música Muda a música Eu tô ficando aqui Na força Vamos mostrar a situação Lá do pessoal do Diamante Denunciar a falta de água Algumas ruas Enfrentam os transtornos Já há cerca de um mês Veja só Dona Abigail Mostra as louças Sujas na pia Não está tendo água Para lavar O que resta do balde Precisa utilizar Para outras prioridades Como para cozinhar E para a higiene Do banheiro Por exemplo Ela ainda precisa Todos os dias Sair do bairro Do Diamante Na região central de São Luís Para pegar água Na liberdade Água a gente compra Para beber E água para fazer comer A gente tem que arranjar Eu vou lá na liberdade Lá na padaria Trago dois bujãozinhos Com água Esse aqui Todo dia tem que pegar água Eu já fui até lá hoje cedo Para pegar água lá Entendeu E aqui não dá água De jeito nenhum Água para consumo Está sendo comprada Para beber E para outros fins A tia que mora Na mesma casa Mostra que todos os meses A conta de água chega A de julho Já foi até paga Todo tempo chega E eu pago Minhas contas Em dias Mas a água que é bom A água que é bom Não tem A falta de água Atinge há um mês Três ruas No bairro do Diamante Ruas Preciosa Mediçá e Cristóvão Colombo Por conta do problema Moradores resolveram Fazer um protesto Na manhã Desta segunda Na rua Oswaldo Cruz Principal via de acesso Ao centro comercial De São Luís Os manifestantes Atiaram fogo Em pneus E bloquearam Parcialmente a pista Nossa necessidade A gente pode passar Um dia Dois dias Sem comer Mas sem água Nós não temos condições De passar 24 horas Deve ter uma solução Da CAEMA Está entendendo? Ou ela Bota água Para funcionar A nossa comunidade Ou então A gente não vai mais Pagar a conta de água Além da fumaça E do trânsito bloqueado Os moradores Chamavam a atenção Das pessoas Batendo em baldes O Diamante Ele é um bairro Que não necessita Passar por esse momento De falta de água Por que? O Diamante Tem três quintas Tem uma que tem Até água Fonte de água natural Não faz nada Para melhorar Foi o início de semana Complicado Para quem transitava Pelo centro da cidade Muitos motoristas Ficaram impedidos De passar Um imenso engarrafamento Se formou Na rua Oswaldo Cruz Usuários Do transporte público Tiveram que descer Dos ônibus E seguir a pé Aos compromissos Queria saber Até o que está acontecendo Que ninguém está Nem sabendo O que está acontecendo Com certeza Muita gente Vai se atrasar Com isso aí A Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão KM informou Que está adotando Providências Para que o abastecimento Seja normalizado E enfatizou Que fará apoio Com carros pipa Para amenizar A situação Registrada no bairro Agora nós vamos ver A reportagem de Fábio Cabral Sobre o júri popular De Elias e Miquel Suspeitos de envolvimento No assassinato brutal Da jovem Raíssa Melo Diniz De 17 anos Elias Fernando Bandeira Alves E Miquel Augusto Oliveira Silva Foram a júri popular Nesta segunda-feira Eles são acusados De assassinar A adolescente Raíssa Melo Diniz Em novembro de 2016 Crime que na época Chocou pela violência Com que a vítima Foi assassinada Raíssa foi atraída Por Elias Amigo da vítima Até a casa dele Onde outras quatro pessoas Esperavam para praticar o crime Ela foi asfixiada Depois a jovem Foi retirada de casa E em seguida Queimada viva Como nem todo o corpo Foi carbonizado Ela também foi esquartejada E os restos mortais Foram descartados Numa área de mangue No bairro Alto da Esperança Onde quatro dias depois Foram encontrados Pela polícia Dois suspeitos Na época foram mortos Um adolescente apreendido Enquanto Elias e Miqueias Se entregaram à polícia Dona Edinalva Que perdeu a filha Na época Com 17 anos Não se conforma Até hoje Com a brutalidade do crime Eu não sei por que Eles fizeram isso Com minha filha Com tanta barbaridade Que eles fizeram O que eu peço É justiça Eu quero justiça Que esse caso Seja visto Para punir eles Para eles pagarem Por tudo que eles sejam Porque com pouco Eles estão aí soltos Aí vão fazer a mesma coisa Com a mesma fama Com outras pessoas Eles não é para viver Em sociedade não Elias e Miqueias Respondem no tribunal Por homicídio qualificado Ocultação de cadáver E corrupção de menores Na primeira fase Na primeira fase do procedimento Em audiência Um acusado confessou O outro nega Qualquer participação No crime Mas Pelos indícios Apurados Foram Dois submetidos Serão os dois Submetidos A julgamento Mandar um beijo Para minha prima Mery Mery é um beijo Uma loja especializada Em produtos Para piscina Pegou fogo Na cidade de Imperatriz O incêndio se alastrou Por conta da grande Quantidade De substâncias Inflamáveis Veja Um muro foi construído No lugar dos portões Que foram arrancados Na hora do incêndio Na parte de dentro Do estabelecimento Não sobrou nada Tudo foi destruído Pelo fogo A vizinhança Ainda bastante assustada Conta com detalhes O que aconteceu Na noite Da última sexta-feira A gente senta aqui Toda noite É tardinha Aqui e aqui Quando a gente Entra dentro de casa Quando eu saio Aquele cheiro De fumaça A fumaça Já saindo daqui A fumaça Meu Deus Fumaça Fumaça Fogo A vizinha Correu ali Mandou chamar A dona daqui Que mora ali pertinho A Carmen E eu liguei Minha filha Foi ligar para o bombeiro E o bombeiro Ficou entrevistando ela Quase Pedindo O número de CPF Quem é que lembra Dessa hora Ele pensando Que era trote Coitado E nós aqui Todo mundo apavorado Aí o bombeiro 15 minutos Ele chegou Foi o maior susto Da minha vida Que eu passei Foi muito nervoso Correu todo mundo Nós vaguemos Eu pensei Que minha casa Tinha pegado fogo Queimado toda Ainda de acordo Com os moradores O incêndio Começou por volta Das 7 horas da noite Nesta loja Que vende produtos De piscina Localizada Na rua Pernambuco No bairro Mercadinho Como a maioria Do material Era inflamável Logo o fogo Se alastrou O desespero Tomou conta Dos moradores Das casas próximas Eles começaram A tirar os móveis E tudo o que poderiam salvar Este tenente Que participou Da ação Fala como foi O trabalho Do corpo de bombeiros Quando chegamos Nós não conseguimos Abrir a porta Rapidamente Porque estava Tendo muitas explosões Aí nós tivemos Que afastar E esperar o portão Aquecer Até que ele Ficou mais fácil De abrir Nós abrimos Aí tem um hidrante Aqui na esquina Ali da Luiz Domingos E nós Colocamos a abertura No hidrante E armamos Uma mangueira A linha de mangueira De lá Até o local O fogo está 95% controlado Nós estamos Só naquela fase De resfriamento E rescalda Só para evitar De reivineção De acordo Com o laudo Do corpo de bombeiros A principal causa Do acidente Teria sido Um curto circuito Mas o local Já está interditado E deve passar Por uma perícia Mais detalhada E teve corte Tradicional de bolo No aniversário De 166 anos Da cidade de Imperatriz Ainda teve gente Como em todos os anos Que levou sacola Ou balde Para levar um pedaço De bolo para casa O bolo simbólico Foi levado para a frente Da prefeitura E você está vendo aí A movimentação Quero aproveitar Fazer a homenagem A essa cidade É a segunda maior cidade Do Maranhão Em Perosa Completando 166 anos De idade Um grande abraço A todos E parabéns Pelo aniversário Gente O nosso programa Termina aqui Não dá mais tempo de nada Amanhã nós estamos De volta às 11h50 Vem aí Zé Cirilo Tchau 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 Tchau